Por que ainda temos que falar de consciência negra? Porque o racismo ainda existe e você pode ser um racista. Olá Brasil! Eu sou Tatiana Lagoa e hoje eu tô aqui pra apontar o dedo e te fazer refletir. Eu tenho plena noção o quanto muitos de vocês ficam chateados quando são chamados de racistas. E ó, que bom que ficam chateados com isso. Agora, vamos usar esse incômodo pra transformar em atitude? Algumas situações que eu passei ao longo dos últimos dias me fizeram pensar o quanto as pessoas ainda fazem comentários racistas. E sabe o que é pior? Nem se dão conta disso. Imaginem comigo essa cena. Eu entrei no Uber e o motorista me perguntou qual era a minha profissão. Eu disse a ele que era jornalista. E aí ele me olhou com uma cara de dó e disse Abre aspas Deve ser muito difícil formar em uma área e não conseguir emprego, né? Fecha aspas Até aí, eu tava pensando que era um comentário aleatório com base na situação de desemprego atual do Brasil. Mas não satisfeito, ele olhou pra mim e disse Abre aspas de novo Talvez um dia você consiga um emprego. Fecha aspas Dá uma parada aqui pra ficar mais clara ainda a cena. Até então, eu não tinha dito pra ele que estava desempregada. Então, eu só respondi a ele que eu estava empregada sim e que eu não podia reclamar da minha carreira. Foi aí que ele me falou a parte mais questionável. Abre aspas Ah, me desculpa porque você não tem cara de jornalista. Fecha aspas Na hora, eu fiquei tão chocada com aquilo que ele falou que eu só respondi É, é difícil saber a profissão da pessoa mesmo só de olhar pra ela. Mas depois, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e pensei que eu poderia ter levado esse debate adiante. Mas naquele momento, eu estava exausta demais pra entrar em uma discussão que sim, poderia me trazer chateações. Se eu não estivesse tão cansada, eu teria perguntado pra ele Afinal, qual é a cara de um jornalista? Mas deixei passar. E lá na minha casa, eu fiquei lembrando quantas outras vezes Outras pessoas também pensaram que eu não tinha cara de convidado de algumas festas Que eu não tinha cara de ser mãe da minha filha só porque ela é um pouco mais clara Enfim, são realidades cotidianas E eu realmente acho que aquele rapaz não queria me ofender E sequer tem noção que me ofendeu Inconscientemente, ele tem na cabeça que redação de jornal não é lugar pra pessoas negras Mas ele ainda não elaborou nada sobre isso Pra ele, é assim, porque é assim e ponto E é aí que entra a importância do Dia da Consciência Negra Celebrado no dia 20 de novembro É claro que passado o mês de novembro, nós negros continuamos sendo negros E eu queria muito, muito mesmo, poder concordar com aquelas pessoas que argumentam Ah, mas não existe o Dia da Consciência Negra Todo dia é dia de todo mundo Porque na verdade, isso não é real Enquanto o profissional tiver cara Nós precisamos e muito debater esse assunto E aí, você deve estar se perguntando Mas e o que eu tenho a ver com isso? Porque lá em cima, você disse que eu provavelmente seria racista Pensa comigo Você alguma vez já se questionou se uma pessoa estava vestida adequadamente pra um determinado evento E ficou reparando nela simplesmente porque ela estava com o cabelo natural? Ou outra Você já viu alguma pessoa branca sendo presa E soltou aquele típico Ele não tinha cara de criminoso Você já olhou ao seu redor e se sentiu inseguro Por achar que ali naquele lugar poderiam ter potenciais ladrões Com base naquilo que você estava vendo? Não precisa me responder É só pra refletir mesmo Agora vamos avançar nesse raciocínio Em algum momento você já se perguntou Por que esse tipo de pensamento passa na sua cabeça? E é aí que entra a parte chata da história É porque nós vivemos uma sociedade preconceituosa Desde pequeno, você vem recebendo mensagens diretas e indiretas Mostrando que pessoas negras não deveriam ocupar determinados espaços E você absorveu aquilo E aquilo passou a ser uma verdade absoluta e inquestionável Eu não estou dizendo que você é uma pessoa ruim Eu só estou dizendo que você precisa evoluir Assim como a nossa sociedade E é por isso que o dia da consciência negra Não pode ser visto como uma data que foi feita para dividir a população É justamente o contrário Ela foi feita para nos unir E deixar claro que como pessoas iguais que somos Deveríamos ter os mesmos direitos E os mesmos acessos, por que não? Bom pessoal, com essa reflexão eu vou ficando por aqui E ó, se eu tiver feito uma pessoa sequer pensar a respeito E mudar a atitude Essa coluna já vai ter valido a pena Gostou, não gostou? Concordou, não concordou? Comenta aqui embaixo E ó, meu e-mail está aqui Pode mandar sugestões de pauta também Até mais!